O meu canto é de amor Linda morena, tu és minha flor Se você é meu encanto, serei seu encantador Nas parábolas da vida a sorte me deixa ver Que o futuro é como um rio que não para de correr Os lagos que são tão grandes mas acabam se secando E a nossa Romaria vai se aproximando Os lagos que são tão grandes mas acabam se secando E a nossa Romaria vai se aproximando Eita que shot gostoso meu filho É dois pra lá e dois pra cá Segura aí menino Vamos lá O meu canto é de amor, meu canto é de alegria Às vezes canto de tristeza, canto minhas filosofias Linda morena, tu és minha flor Se você é meu encanto, serei seu encantador Linda morena, tu és minha flor Se você é meu encanto, serei seu encantador Nas parábolas da vida a sorte me deixa ver Que o futuro é como um rio que não para de correr Os lagos que são tão grandes mas acabam se secando E a nossa Romaria vai se aproximando 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 Legenda Adriana Zanotto